Aí o cara da organização ligou para o OVAC, vocês vão vir lá, mas não vai para o OVAC, você está sabendo que... E aí, o cara da organização ligou para o OVAC, vocês vão vir lá, mas não vai para o OVAC, você está sabendo que... E saiu um gol aí, cara, saiu um gol aí, mas não estava gravando aí, desculpa aí rapaziada, mas foi... 1x0 aí, beleza? Vai fazer merda esse filhão da puta também, vamos achingar... Eu só estou falando o que aconteceu, vocês sabem o que aconteceu... Vai tomar no cu, Kevin, vira essa porra! Vai tomar no cu, Kevin! Me vira essa porra! Não, não, não! Opa! 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 Gol! Opa! 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 Começou o campeonato, né vai tá Magalão Alberto? Algun! Acho que não, cara, é difícil! Aão polished! Me tenho aggressive! Compronدي! Dá no gol, Kevin! Pequenininho! Vai fazer princi! De qualquer jogador Mas a questão eu falo assim E aí rapaziada Acaba aí a semifinal Paraíso classifica aí Vou pegar aí a final aí depois Vamos ver quem vai disputar a final Pra quem vai catar o paraíso na final Beleza rapaziada? Domingo que vem aí Memo horário aí Beleza?